SOLTEIRO 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 TORTA 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 CONFUNDIR 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 CONTEUDO 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 DIRETOR 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 FUNÇÃO 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 ARREMESO ADVERTIR 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 SCIENTÍFICUM 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 Sério Solteiro Solteiro Torta Torta Confundir Confundir Conteúdo Conteúdo Diretor Diretor Função Função Arremesso Arremesso Advertir Advertir Científico Científico Sério Sério A não ser que A não ser que A não ser que A não ser que Suavemente 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 Apoio Suporte Apoio Suporte Apoio Suporte Apoio Suporte Desejo 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 I I I I I I Traço 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 Placa 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 Desenvolvimento 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 Poeta 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 Alvorcer 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 A não ser que A não ser que Suavemente Suavemente Apoio Apoio Suporte Apoio Suporte Desejo Desejo I I Traço 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 Placa Placa Desenvolvimento 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 Poeta Poeta Alvorcer Alvorcer Vida 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 PazToa 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 Assistência 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 Passatempo 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 Folha 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 Pustar 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 Consciente 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 Restaurante 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 Amedrontares 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 ECO 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 Vida 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 Paz todo Paz todo Paz todo Assistência Assistência Passatempo 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 Folha Folha Postal 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 Ambrontar Eco Eco Arma 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 Energia 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 Médicum 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 Medicum Tentativa 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 Chocar 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 Presente 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 Marinho 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 Abalha 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 Responder 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 Enigma 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 Arma Arma Energia Energia Médico 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 Tentativa Tentativa Chocar 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 Presente Presente Marinho Marinho Abelha Abelha Responder Responder Enigma Enigma Grávida 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 Do 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 Juntos 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 Representar 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 Recitar 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 Cheiro 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 Curioso 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 Rápido 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 Formiga 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 Grávida Grávida Do Do Juntos 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 Representar Representar Recitar Recitar Cheiro Curioso Curioso Rápido Rápido Enterrar Enterrar Formiga Formiga Intentar 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 Olavo 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 Relação 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 Concha 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 Acima 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 Posição 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 Todos 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 Pombo 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 Ruinir 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 Aceitar 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 Intentar Intentar Ao lado Ao lado Relação Relação Concha Concha Acima Acima Posição Posição Todos Todos Pombo Reunir Reunir Aceitar Aceitar Molhado 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 Limite 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 Nem 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 Sensato 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 Ovelha 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 Habilidade 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 Parlamento 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 Justa 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 Pots 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 Pod Equipamento 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 Um Olhado Um Olhado Limite. Limite. Nem. Nem. Sensato. Sensato. Ovelha. Ovelha. Habilidade. Habilidade. Parlamento. Parlamento. Justa. Justa. Pote. Pote. Equipamento. Equipamento. Explosão. 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 Coleção. 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 Pele. 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 O. 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 Partida 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 Recibo 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 Eleção 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 Órgão 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 Sombrio 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 Abuso 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 Explosão 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 Coleção Pele Pele O O Partida Partida Recibo Recibo Eleição Eleição Órgão Órgão Sombrio Sombrio Abuso Abuso Ra 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 Imaginação 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 Discar 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 Transmissão 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 Propósito 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 Roda 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 Surpreender 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 Cooperação 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 Colocar 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 Sofra 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 Rã Rã Imaginação Imaginação Discar Discar Transmissão Transmissão Propósito Propósito Roda Roda Surpreender 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 Cooperação 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 Sofra 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 Marido Qualidade 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 Leão 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 Golpe 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 Monstro 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 Prejuízo 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 Salgado Solgave 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 Planeta 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 Em direção a Em direção a Em direção a Em direção a Joelharia Joelharia Marido Qualidade Qualidade Leão Leão Golpe Golpe Monstro Monstro Prejuízo Prejuízo Solgave Solgave Planeta Planeta Em direção a Em direção a Amostra 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 Assim 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 Placão 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 Ordenar 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 Fábula 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 Refeição 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 Pe 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 Diferente 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 Característica Amostra Característica 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 Amostra Amostra Lista 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 Característica Assim, assim. Pelação, pelação. Ordenar, ordenar. Fábula, fábula. Refeição, refeição. Pé, pé. Diferente, diferente. Característica. Interromper. 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 Compartilhar. 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 Concentrado. 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 Tudo. 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 Fez do pé. Fez do pé. Fez do pé. Fez do pé. Guia. 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 Gerente. 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 Embrulho. 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 Devicar. Devicar. Precisar. 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 Precisar Interromper Interromper Compartilhar Compartilhar Concentrado Concentrado Tudo Tudo Vê do pé Vê do pé Guia Guia Gerente Gerente Embrulho Embrulho Debicar Debicar Precisar Precisar Cantar 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 Estrondo 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 Favorito 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 Golf 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 Grama 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 Atenção 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 Pensar 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 Levantar 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 Lobo 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 Importam 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 Cantares Cantares Estrondo Estrondo Favorito Favorito Golf Golf Grama Grama Atenção Atenção Pensar 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 Levantar 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 Lobo Lobo Importam Importam Desempenho 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 Chuveiro Cheveiro 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 Graduado 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 Esboço Engenharia 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 Uma 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 Cidadão 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 Topo 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 Prova 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 Devidamente 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 Desempenho 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 Cheveiro Cheveiro Graduado Graduado Esboço 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 Engenharia 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 Uma 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 Cidadão 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 DEVIDAMENTES DEFINITIVAMENTE 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 DOR 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 ENGENHEIRO 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 CÉLULA 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 Queiloroso 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 Estado 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 Geneticamente 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 Morte 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 Deslizar 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 Morto 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 Definitivamente Definitivamente Dor Dor Engenheiro Engenheiro Célula 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 Quiloroso Quiloroso Estado Estado Geneticamente Geneticamente Morte Morte Deslizar 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 Morto 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 Isto 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 Sorriso 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 Honestidade 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 Esmagás 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 Ruz 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 Trigo 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 Geleia 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 Brilho 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 Helicóptero 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 Condição 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 Isto Isto Sorriso Sorriso Honestidade Honestidade Esmagar Esmagar Rude Trigo Trigo Geleia Geleia Brilho Brilho Helicóptero Helicóptero Condição Condição Pequeno 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 Para 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 Balanço 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 Criança 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 Discordar 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 Preço 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 Também 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 Sexo 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 Laço 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 Aventura 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 Pequeno Pequeno Para Para Balanço Balanço Criança Criança Discordar Discordar Preço Preço Também Também Sexo Sexo Laço Laço Aventura 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 Agora 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 Esperança 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 Arquiteto 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 Grujeta 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 Mascarar 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 Louco 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 Silencioso 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 A futuro A futuro A futuro A futuro Crescimento 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 Agora 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 Esperança Esperança Arquiteto 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 Grujeta Grujeta Mascarar Mascarar Sobre 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 Louco 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 Silencioso 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 A futuro A futuro A futuro Crescimento 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 Salto 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 Unir 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 Mais velho Mais velho Mais velho Mais velho Oxigênio 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 Respirar 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 Relativo 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 Público 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 Flutuador 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 Lembrar 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 Mosca 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 Salto Salto Unir Unir Mais velho Mais velho Oxigênio Oxigênio Respirar Respirar Relativo 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 Lembrar Mosca Mosca Experimentares 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 Ficar de pé Ficar de pé Ficar de pé Ficar de pé Parés 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 Calma 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 Indicar 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 Siena 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 Que 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 Parseiro 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 Posso 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 Presse 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 Pressa Experimentar Experimentar Ficar de pé Ficar de pé Parece Parece Calma Calma Indicar Indicar Cena Cena Que Que Parceiro Parceiro Posso Posso Pressa Pressa Prisão 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 Conchão 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 Convite 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 Microfone 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 Reescrever 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 Osso 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 Negligência 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 Cachorro 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 Engraçado 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 Ferir 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 Prisão Prisão Conchão Conchão Convite Convite Microfone Microfone Reescrever 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 Osso Osso Negligência Negligência Cachorro 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 Engraçado Engraçado Ferir Ferir Charme 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 Bastante 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 Fada 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 Suspiro 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 permanecer profundo 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 perto 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 jardim da infância jardim da infância jardim da infância jardim da infância doença 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 susto 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 Charme Charme Bastante Bastante Fada Suspiro Suspiro Permanecer Permanecer Profundo Profundo Perto Perto Jardim da Infância Jardim da Infância Doença Doença Susto Susto Coupa 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 Submarino 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 A Nomear 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 Inferior Orgulho 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 Nós 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 Quer 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 Ora Hora 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 Avançar 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 Culpa Culpa Submarino 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 A A Nomear Nomear Inferior 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 Orgulho Orgulho Nós 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 Quer 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 Hora 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 Avançar 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 Conto 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 Superação 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 Frase 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 Ano 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 Borda 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 Balão 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 De 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 Educavo 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 Ruta 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 PASSAIO 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 CONTO CONTO SUPARAÇÃO SUPARAÇÃO FRASE FRASE ANO ANO BORDA BORDA BALÃO BALÃO DE DE EDUCADO EDUCADO RUTEIRO RUTEIRO PASSAIO PASSAIO BRIANTE 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 CLIENTE 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 Atraente 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 Nave espacial Nave espacial Nave espacial Nave espacial Interpretar mal Interpretar mal Interpretar mal Interpretar mal Padronizar 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 Oriental 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 Deixei 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 Negativo 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 Realmente 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 Brilhante Brilhante Cliente Cliente Atraente 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 Nave espacial Nave espacial Nave espacial Interpretar Mal Interpretar Interpretar Mal Padronizar 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 Oriental Oriental Deixei Deixei Negativo 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 Realmente 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 Visita 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 Princesa 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 Frequência 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 Poluir-se 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 Estéreo 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 Grito 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 Multidão 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 Interruptor 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 Casamento 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 Contemplar 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 Visita Visita Princesa 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 Frequência 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 Poluir-se 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 Estéreo 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 Grito 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 Multidão 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 Interruptor 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 Casamento 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 Contemplar 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 Mundo 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 Falha 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 Nós 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 Instantâneo 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 Ilha 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 Braço 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 Pulgar 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 Arranjo 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 Afiado 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 Separado 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 Mundo Mundo Falha Falha Nós Nós Instantâneo Instantâneo Ilha Braço Braço Polgar Polgar Arranjo Arranjo Afiado Afiado Separado Separado Lixo 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 Tempestade 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 Lixo 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 Esferrapado 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 Evita 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 Romance 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 Basquetebol 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 Corrida 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 Lixo Tempestade Tempestade Lida 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 Herói Herói Piedade Piedade Esfarrapado Esfarrapado Evita Evita Romance 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 Basquetebol Basquetebol Corrida Corrida Valioso 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 Bem-sucedido 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 Dispositivo 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 Descansa em paz Metade 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 Robô 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 Genético 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 Força 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 C C C C C Expedição 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 Valioso Valioso Bem-sucedido Bem-sucedido Dispositivo Dispositivo Descanse em paz Descanse em paz Metade Metade Robô Robô Genético Genético Força Força C C Expedição Expedição Fraco 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 Mensagem 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 Você 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 Trancar 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 Reserva 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 Terra 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 Membro 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 Estalar 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 Estabelecer 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 Marinheiro 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 Fraco Fraco Mensagem Mensagem Você Você Trancar 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 Reserva 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 Terra Terra Terras Terra Membro 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 Stalar Testamento Erdo'o Ir fundido Estabelecer 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 marinheiro sentar 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 opinião 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 nascimento 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 completo 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 transiunte 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 meio ambiente meio ambiente meio ambiente meio ambiente meio ambiente Tópico 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 Para trás Para trás Para trás Para trás Mês 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 Sucesso 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 Sentar Sentar Opinião Opinião Nascimento Nascimento Completo Completo Transiunte Transiunte Meio Ambiente Meio Ambiente Tópico 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 Para trás Para trás Mês Mês Sucesso 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 Dificuldade 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 vidro mudança 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 esboço, projeto esboço, projeto esboço, projeto esboço, projeto em 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 nenhum em 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 até 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 em 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 Faço 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 Dificuldade Dificuldade Vidro Vidro Mudança Mudança Esboço Projeto Esboço Projeto Em Em Nenhum Nenhum Até Até Droga Droga Vela Vela Faço Faço Trabalhos 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 Único 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 Corrigir Corrigir Capítulo 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 Reclamar 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 Desenhar 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 Explorar 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 Projeto 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 Nuvem 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 Trabalhos Trabalhos Únicum Corrigir Corrigir Capítulo Capítulo Reclamar Reclamar Desenhar Desenhar Explorar Explorar Projeto Projeto Jardins Lógico Jardins lógico Jardins lógico Nuvem Nuvem Aceno com a cabeça Aceno com a cabeça Assine com a cabeça Assine com a cabeça Arranha seu Arranha seu Arranha seu Arranha seu Carimbo 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 Tradicional 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 Aceita 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 Toro 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 Poluição 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 Aldaia 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 Senga 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 Arme de fogo Arma de Fogo Arma de Fogo Arma de Fogo Acene com a cabeça Acene com a cabeça Arranha-se-eu Arranha-se-eu Carimbo Carimbo Tradicional Tradicional Aceita Aceita Touro Touro Poluição Poluição Aldeia Aldeia Sangue Sangue Arma de Fogo Arma de Fogo Campanha 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 Maravilha 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 Perigo 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 Fabricante 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 Resgatar 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 Aranha 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 Um Negócio Um Negócio Um Negócio Um Negócio Um Negócio Luva 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 Arregra 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 Lixo 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 Prigo Prigo Fabricante Fabricante Resgatar Resgatar Aranha Aranha Um Negócio Um Negócio Luva Luva Regra Regra Lixo Lixo Superfície 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 Ferro 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 Pacote Cabelo 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 Automóvel 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 Destruir-se 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 Livro 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 Bice 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 Pia 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 Trimestre 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 Superfície Superfície Ferro Ferro Pacote Cabelo 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 Automóvel Automóvel Destruir-se Destruir-se Livro 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 trimestre aferir-se 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 Tela 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 Selvagem 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 Câmara 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 Resposta 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 Caverna 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 Cajado 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 Comprimido 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 Metabol 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 Referir-se Referir-se Hospedeiro Hospedeiro Tela Tela Selvagem Selvagem Câmara Câmara Resposta Resposta Caverna Caverna Cajado Cajado Comprimido Comprimido Metabol Metabol Cópia Cópia de Cópia de Cópia de Latizo Piloto 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 Continente 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 Palácio 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 Amizade 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 Reciclar 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 Assustador 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 Erros 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 Agência 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 Cópia de Cópia de Latido Latido Piloto 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 Continente Continente Palácio Palácio Amizade 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 Reciclar 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 Agência Agência Libra 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 Círculo 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 Faculdade 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 Miserável 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 Jarro 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 Linha 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 Humor 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 Macaco 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 Clima 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 Relógio 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 Libra Libra Círculo Círculo Faculdade Faculdade Miserável Miserável Jarro Linha Linha Humor Humor Macaco Macaco Clima Clima Relógio Relógio Poder 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 Capacete 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 Exatamente 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 Onça 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 Necessário 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 Favor 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 Turista 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 Não mais Não mais Não mais Não mais Despacho 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 Oficina 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 Poder 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 Capacete Capacete Exatamente Exatamente Onça 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 Necessário Necessário Favor Favor Por favor Por favor Turista Juventus Por favor Turista 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 Oficina